Jornal Cidade.net Jornal Cidade.net É isso aí? Mas posso dizer que a acelera é de licença ou ia lá no centro assumir comigo? É isso? Não diria a palavra para você. ¡P spirits! Para Par pode, por favor Me para Acabou? Acabou a sessão? Acabou Eu tomo aj acted Cape Eu escucho aqui Eu ouvi você E daí! Tudo bem Tudo bem Você não vai agitar na minha frente Eu vou agitar quanto eu quiser Calma, calma, calma Eu não devo nada pro senhor Vai, 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 você chegou ontem Isso é perdedor também Eu perdedor? Tenha calma, tenha calma Tenha calma Quem tá filmando o André Miranda O André Miranda tá filmando É papel do André Miranda Calma, André Miranda, não faça isso Isso é feito Sujo Sujo Isso aí é golpe baixo Aposto que fazia rachadinha também Essa é a palma da cidade Maria, vem Vem Só que encostou Eu tô com medo Tenha calma Tô com medo Jornal está em tudo Porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Jornal está em tudo Jornal está em tudo Essa é a palma da cidade